Já tá botando na internet isso aí. Já viralizou. Já valeu, hein, graça. Carlos Alberto passou, fez um carinho na cabeça da... ...de uma companhia aérea brasileira que acabou, e aí a torcida do Vasco, num jogo, fez uma paródia. Pôs contra o Grêmio, no Brasileiro de 82, ele fez o gol do título. Só aí é um Mundial e dois Brasileiros, Dandão. É. Diego roubou... ...marradores. Olha aí a bola, pera aí, ó. Djalba, limpou. Djalma, e aí não dá. Aí é brincadeira, aí é... E a rosca do Hendrik. Flau. Sobrou pro Pet, o corte... ...bater aquele pênalti de cavadinha no meio, assim, né, com nojo, né? E o Vanderlei Luxemburgo, então, técnico do Palmeiras... ...Novembro, então vão ser quase dois meses sem ver o time jogando, né? E a galera sente mesmo, a galera... ...campeonatos europeus, a gente percebe a intensidade do jogo, enfim. Acho que a gente tá num processo ainda de evolução, um pouquinho... Saiu o Andrade. Botou a bola no chão de Djalma. Categoria! Tentou achar alguém lá lá. Por conta de muitos problemas físicos. O último clube foi o Atlético Paranaense, né? É, ídolo demais lá. E também da galera do Grêmio. E ele perguntou cadê o Paulo Nunes. Eu não sei por onde anda o Paulo Nunes. Cantar no Maraca. Na despedida da temporada 22 do futebol brasileiro. Léo Moura. O Vasco foi campeão com o Roberto liderando o time. Olha o toque de cabeça de quem? É o Marcos Paulo, 24. Ah, o Marcos Paulo. Obrigado, Érico. Aí a bola do Djalminha. Pra canar no Vasco e bota a pouco, você lembra? É, da dancinha, né? E 2022 fechando em grande estilo com um jogo doido esse. Djalminha, dois em cima. Ganhou o Everton Ribeiro. Forfeio, ele não faz. Ele perde. Ele gosta de gol de bonito. Carlos Alberto. Do meio pra frente, ela era lá da meia-lua, livre, né? Eu lembro disso. Você lembra o ano disso, não? Olha aí, ó. Jefinho, Jefinho, Jefinho! E o Jefinho. Tá lá pra tomar a bola também. Contra o Arsenal de Sarandí pela Libertadores. O aniversário do Jefinho, dia 30 de dezembro, o Jupa. Pô, então André... You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, fine, but you love and excel, yeah. Push and pull and repel any... You gotta go together. Yeah, yeah, yeah.